Com sua sirena viatura O maluco só queria a grana da carteira E o que tinha pouco Fogo de artifício, né, dia de jogo Quem dera o pai pudesse ver Tão menor de novo, quem dera E hoje se pergunta a culpa de quem era É do não sei nem eu Por que te perguntei? Isso foi ensinação Na real já te matei As horas passam e a criança ainda não chegou em casa Calma, foi encontrada Ela não tava perdida Perdida tava a bala Moleque vai para a festa E a mãe diz vai com Deus O desespero abraça a mãe E o filho que não apareceu Dia amanheceu E passou na televisão Fora o contrato dos corpos Marcelo, teu amigo, teu filho chamado João Pomba não, livre pra voar Chuva de bala de AK Com essa realidade difícil ter imaginação Esbala, substitui o despertador E a briga do casal Em meio ao caos Não se encontra mais amor Prometo que vamos nos mudar Uma casa em frente ao mar Um lugar Pra que você possa acordar Se se preocupar O que preciso fazer hoje? A vida perfeita só existe É novela Mas vamos fazer uma Tipo aquela Moleque e o Doc Brincando no que tal A vida perfeita e beijosa Passando ao mal Sei que é isso O que você deseja Sei que é isso Que nós desejamos A noite é subinho Caro, tá caro na mesa Quanto nós festejamos Perfume da Lavia Bela Com a joia sequer Quer aquela Rosas fazem o caminho da casa E no fim já tá a luz de vela Ouço a sirene A viatura passa Soa alguns Vem sua família Depois da chuva de bala As ruas com cheiro de morte E copos sem vida Minha mãe ora aqui Seu filho Não apareça na foto Só um devia Só um estaria pronto Pra ser morto Outro por fora de tudo Meus maluco uma moto E um cego em tiroteio Apesou, explicou Quem é amigo Com quem anda Mas entrou pelo ouvido Saiu pelo outro Depois daquele dia Vivi com a bunda no ouvido Mas não era pra se fazer Disso dos menor Quero uma vida fácil A vida é muito frágil Perde a vida fácil Com melhor opção Os quilos e um vacilo E o corpo no asfalto Um uniforme de escola E um lápis na mão E um lápis na mão E um lápis na mão Aqui está o quarto